Ali, sétima do Papa Eco, cidade de Caro, Arouque, Sene Alguém, está aí, Catatau, 0-3, já saiu, retorno a 0-9, Beliton Cheguei ali com o Pino Rei, Modesto, rapaz Pino Rei, Modesto, 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 viu? Aqui é a Rádio Embarca, Rp80, o ônibus ali manda a corrida, rapaz, ó E falou que não tem pressão, hein? Aqui é Rp80, versão 7, Catatau, Rp80, versão 14, rapaz, ó Tá aí, meu amigo Souza, Caro, Arouque, Pernambuco, é Benetton, meu amigo Te abraço, agradeço aqui a sua presença, 27, prazer e 15 Sala visita do Grupo GPC, Grupo Prata Curitibano 0-9, Beliton, onde representa por segunda região Cidade de Presidente, Prudente, São Paulo e Brasil Ok, Souza, câmera Ok, Beliton, beleza, meu amigo, satisfação não escutar por aí, viu? Boa noite a você, boa noite a todos os nossos amigos aí do Grupo Prata Curitibano Tá bom, meu amigo? Se sinta abraçado por mim e por todos os demais que fazem a faixa dos 11 metros Aqui por Caro, no estado de Pernambuco, viu? E o nosso amigo Pino Rei, rapaz, é quase vizinho da gente aqui, mora aqui bem pertinho Tá bom, meu amigo? A gente mora aqui há mais ou menos aí Eu acho que não dá, acho que 20km não, viu? Não dá 20km, não dá renta aqui de um pro outro, não Ok, Beliton, valeu, meu amigo, boa noite, um abraço Obrigado pelo espaço concedido, viu? Prossiga aí com a rodada que eu fico no finalzinho da fila, ok, meu amigo? Souza, cidade de Caro, Araújo, Pernambuco, agradece Ok, Souza, então, Souza, eu deixo contigo mais uma vez Retorno até a hora, cumprimento o nosso amigo Pino Rei Ok, meu amigo, cumprimento o nosso amigo Pino Rei Boa noite dele, fica bastante Beleza, meu amigo, deixa eu passar aí pro nosso amigo Pino Rei Prossiga aí, Pino Rei, boa noite, meu amigo Ok, Souza, bom oi pra você, viu? Eu tô com a tenda direcional, não sei que você vai me escutar, viu? Tá bom, Beliton? O Souza é um tubarão, Beliton O Souza é um tubarão, ok? Eu tô com o Zeno TX modificado aqui pra... Pra... Pra banda lateral, viu, Beliton? É, mas quanta gente modessa aqui, viu? Conta aí, de boa noite Se escutou o final, ô Souza, né? Retorno até você? Ô Souza, você pode queiriza, Souza Vou retorno até você Você me comenta ali se escutou o Lio A gente tem que escutou, logicamente O nosso amigo Pino Rei E por aí